Com o tema Pensando as Relações para o Ambiente Todo, o Campus Esperança realizou no período de 1 a 3 de junho a primeira semana do Meio Ambiente. Durante a programação foram realizadas palestras, exibição de filmes e apresentações de trabalhos. O reitor do IFPB, Nicásio Lopes, participou da cerimônia de abertura junto com o diretor do Campus Esperança, Valnir Lira, o diretor de Ensino, Bruno Araújo, e com os coordenadores do evento, Aldenir Barbosa e João Paulo Aragão. A palestra de abertura foi ministrada pelo professor da UFPB e do Prodema, Reinaldo Lucena. O tema foi Meio Ambiente e Sociedade. Também houve debate interdisciplinar sobre a crise hídrica, tendo como debatedor o professor da UPE Mata Norte, João Alisson Carvalho. Os trabalhos produzidos pelos estudantes também chamaram a atenção do público participante. Temas como a qualidade de água, reutilização de resíduos sólidos, desafios e impactos do semiárido e propriedades biológicas foram alguns dos temas abordados pelos alunos. Houve ainda exibição de filmes sobre o meio ambiente, incentivando o debate entre alunos, servidores e convidados. As atividades contemplaram ainda palestras sobre computação verde, caminhada ecológica e visita à barragem de Vaca Brava. Encerrando o evento, houve a plantação de mudas na área onde será construída a sede definitiva do campus. Música Música Música